É isso mesmo, muito boa tarde para você que nos acompanha, obrigada pela sua companhia aqui na RIC TV Record. O Jornal do Meio Dia de hoje está começando e a gente já vai começar com uma situação bastante preocupante, na verdade. Um jovem de 18 anos da cidade de Camboriú está desaparecido desde o dia 21 de novembro. A família chegou a receber informação de que ele estaria morto, mas não consegue saber ao certo o que aconteceu com ele, já que nem a polícia tem respostas. O quarto onde Jefferson dormia continua como ele deixou. Por aqui, nada mudou desde o sumiço dele. Os pais do jovem não sabem mais o que fazer. Eles querem informações sobre o filho. Jefferson José Alves, de 18 anos, está desaparecido desde o dia 21 de novembro. Eu só preciso que encontre ele, só isso, nada mais. Alguém deu uma notícia, alguém, por favor, tenha dó, tenha misericórdia. Não sabemos nada dele, nada. A família conta que o jovem não era usuário de drogas e que nunca trouxe problemas para casa. Arlene e Gerson não entendem o que pode ter acontecido com o filho. Jefferson morava nesta casa no bairro Monte Alegre, na cidade de Camboriú, com a família. E segundo informações deles, ele teria ido no dia 21 de novembro para o bairro São Vicente, em Itajaí. Lá ele teria ficado em uma kitnet. A família, então, recebeu ligações no próprio sábado dos amigos de Jefferson, avisando que ele estaria morto. Foi falado que chegou dois homens lá, perguntaram o nome dele, ele falou e daí começaram a bater nele com o cabo do revólver na cabeça dele. E segundo populares, disse que viu eles batendo bastante, ele pedindo socorro, só que ela ficou com medo de ajudar, porque os dois homens estavam armados. Os pais foram até a kitnet que Jefferson estaria. Eles não sabem dizer o que o rapaz foi fazer no local. Muito sangue, muito sangue no chão, o boné dele, o chinelo, o celular dele. Só isso, ninguém falar nada, eu só sei que é ele por causa das coisas dele, porque se não fosse ele, as coisas dele não estavam no local. Arlene e Gerson já foram até o Instituto Médico Legal, hospitais e delegacias, em busca de alguma informação do rapaz. O casal diz que está sem ajuda para encontrar o filho, e espera respostas da polícia. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, a polícia não ajuda a gente, estamos torturados, torturados. Se alguém souber alguma coisa dele, qualquer informação que puder passar para nós, nós somos muito agradecidos.